Eu tava só esperando bater esse número aqui pra gravar esse vídeo. Em apenas 3 horas, o Vasco já bateu 30 mil ingressos emitidos. As pessoas insistem em fazer piada sobre as coisas que vivemos nos últimos anos. Foi dolorido em muitos momentos, mas nunca abandonamos esse time. Nunca. Sabe o que é mais louco imaginar? É que esse clube é tão gigante que esgotaremos os ingressos em questão de horas. E mesmo assim, existem milhares de pessoas espalhadas por esse país que nunca tiveram a oportunidade de ver o Vasco pessoalmente. Mas na noite da última quarta-feira, cada uma dessas pessoas depositou um tempo pra fazer barulho em relação ao absurdo que tem acontecido com São Januário e com o próprio Maracanã. Porque mesmo de longe, nós sabemos que estaremos sempre representados pela nossa gente. Serão mais de 60 mil vascaínos, reencontrando o time depois de dois meses. O nosso grito e o nosso canto nunca fez tanta falta. Cada vez mais a gente consegue ver que o Vasco é poderoso quando nós estamos juntos. E é por isso que eles tentam impedir. Eu tô louco pra ver a cara do Paie quando ele pisar no gramado. E ver aquele mar de gente gritando o nome dele. Eu tenho certeza que ele vai entender em questão de minutos o porquê o Brasil é o país do futebol e o Vasco é o clube do povo.